Vou trocar aqui já, o menor é de três? Nossa, e é jukebox ou um balde de lava? Ou pão? Ah não, pão é oito. Nossa, pão tá caro, velho. Pão! Meu Deus, ele morreu? Fenyx? Tá dando certo? Nossa, eu tô aqui só olhando pra você fazer. Se parar, você vai precisar de mais, mano. Mais o quê? Ferro. Será? Não sei, eu tô pegando madeira. Acho que não. Ele tá com quanto já? 16 de 30, velho. Nossa, ele vai precisar de mais, velho. Eu vou matar esses golem, Leco. Não, de novo não. Eu vou matar esses golem, Leco. Meu Deus, Fenyx. Olha quanta florzinha aqui no chão. Foi? Pronto, foi. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? É... Nossa. O que que é? O que que é? Redstone. Cê tá zoando? Eu tiro pra você, Fenyx. Tchau.